Prece do Belo Caminho Hoje sairei a caminhar Hoje tudo mal há de me abandonar Serei tal como fui antes Terei uma brisa fresca percorrer meu corpo Terei um corpo leve Serei feliz para sempre Nada há de me impedir Caminho com a beleza à minha frente Caminho com a beleza atrás de mim Caminho com a beleza abaixo de mim Caminho com a beleza acima de mim Caminho com a beleza ao meu redor Belas onde ser minhas palavras Belas onde ser minhas palavras Belas onde ser Minhas palavras Minhas palavras onde ser minhas palavras A Mãe da graça ao meu redor Champs ou amores onde ser minhas palavras Dinah da graça ao meu redor Minhas palavras acompanhadas Como estiveres agora Nosso bom Deus te guarde Como estiveres pensando Nosso bom Deus te use Onde te encontres na vida Que Deus te guine Com quem esteja seguindo Nosso Senhor te guine No que fizeres tu É só com Deus que possa te amparar E em cada passo teu A mão de Deus virá te abençoar Como estiveres agora Nosso bom Deus te guarde Como estiveres pensando Nosso bom Deus te use Onde te encontres na vida Que Deus te guine Com quem esteja seguindo Nosso Senhor te guine É só com Deus que possa te amparar Em cada passo teu Em cada passo teu A mão de Deus virá te abençoar A mão de Deus virá te abençoar Que Deus te guine Amém 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 Mercado Amém Amém Em Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, o louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor. Para sempre, assim seja. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o teu nome, Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor é lá por mim Que o teu amor é lá por mim Que seja feito assim O alimento desse dia Dá-nos agora e sempre E perdoa as nossas ofensas De um modo maior Do que o teu amor é lá por mim Do que perdoa as nossas E perdoa as nossas ofensas De um modo maior Do que perdoa as nossas Pai, meu Pai do céu Pai, meu Pai do céu, Meu Pai do céu, Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor é lá por mim Que o teu amor é lá por mim E seja feito assim Não nos deixeis cair em tentação Mas me trai-nos de todo o mal Que o teu amor é lá por mim Que o teu amor é lá por mim Ai, nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feito assim E seja feita a tua vontade Pai, meu Pai do céu, Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor é lá por mim Que o teu amor é lá por mim E seja feito assim Que o teu amor é lá por mim Que o teu amor é lá por mim E perdoa as nossas ofensas De um modo maior Do que perdoas Pai, meu Pai do céu, Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor é lá por mim Que o teu amor é lá por mim Que o teu amor é lá por mim O alimento desse dia Dá-nos agora e sempre E perdoa as nossas ofensas De um modo maior De um modo maior Do que perdoas Pai, meu Pai do céu, Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor é lá por mim 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 E seja feito assim Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Seguinte Seguinte Cô Seguinte Bem-aventurados, bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos bons, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem. Ajudando em silêncio, sem a mania de glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos, no rumo do céu que lhes abrirá as portas de ouro, segundo os ditanos sublimes da evolução. Bem-aventurados os que sabem esperar e chorar, sem reclamação, sem gritaria, suportando a maledicência e os sarcasmos, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoados a guilhões do socorro divino, a impelir-nos para adiante, na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis, que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que eles são peculiares, conferindo ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar de que se sentem detentores, porque respeitando cada pessoa e cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições na terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais e sem papelores perturbadores, que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque efetivamente um dia serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia da visitação da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Bem-aventurados os pacificadores, que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia em favor da felicidade de todos, e que nunca a ti são incêndio das discórdias, com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição ou incompreensão por amor à solidariedade, a ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível, os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habituam à transferência justa para as atividades no plano superior. Bem-aventurados todos os que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo, fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos com paciência, firmeza e bondade pela vitória do Senhor, porque se candidatam desse modo a coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre que não encontrou entre os homens, senão a cruz pesada antes da gloriosa ressurreição. Rejubilem-se cada vez mais quantos estiverem nessas condições, porque hoje e amanhã são bem-aventurados na terra e nos céus.